Hoje a gente vai mostrar o nosso dia de beleza. E é um segredo que a gente mais gosta quando vai no cabeleireiro. É verdade, gente. Mas não tá chovendo. O que a gente vai fazer hoje, calma? Cortar o cabelo. Cortar o cabelo. E você, a gente vai fazer hoje? Cortar o cabelo. Depois que ela ocorre, ela vai fazer o cabelo direito, né? Sim. Sim, sim, sim. E aí, garotada? Onde que a gente vai? É a Tia Teca. Ah, Tia Teca. E quem é a Tia Teca? Conta pro pessoal. A Tia Teca é a cabeleireira. Leira. Cabeleireira. 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 Eu acho que é isso. Cabeleireira. Leira. Cabeleireira. É, eu não vou te pedir o cabelo. Ah, vamos ganhar uma massagem extra. Ah, então este é o segredo, né? Que vocês gostam de ir sempre lá na Tia Teca pra ganhar massagem. Amanhã a gente vai ganhar uma balinha. Também a gente vai ganhar uma balinha depois. Ah, tem balinha depois? Sim. Entendi. Mais um pouquinho pra chover. Mais um pouquinho pra chover. Começou a chover aqui, né? O tempo hoje não está muito bom. Mas está bom porque está calor. Dá pra beber casa. Está muito quentíssimo. É, o menino está lá tomando uma chumaca. E a gente vai com vocês. Não sei. Na verdade, eu acho que eu joguei a carteira. Chegamos, garotada. Bora lá? Ficar mais bonitos? Não sei. Ah, você não sabe? Então, ora lá. Vamos lá ficar bonitos os dois. Vou mostrar o meu look pra vocês quando eu arrumar o meu cabelo. Tá. Tá. Tá tudo certo? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Você está preparado? Daqui a pouco é a minha vez. A minha vez o que é? De ganhar uma massagem, envelhar o cabelo e cortar o cabelo. Aumento Um diga algo Sa zu ímã Sa zu ímã Sa zu ímã Há um digamos Sa zu ímã In stream Sa zu ímã Sa a hus Respira Launch E qual é o carro, filha? Burritão. Burritão? E você qual que é? Vindona. 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 Agora, vamos. Pau! Tô de um, hein? Tô de um. Tô de um. Tô de um. Tô de um. Um, gente! Meu canal tá aqui em cima desse lado, eu tô com o meu canal aqui em cima desse lado. É, é, é. Tá no fim, pessoal? Tô de um. Ah, eu queria falar pra vocês. Dá um like. Sai na minha inscrição pra não perder nenhum vídeo. Tô de um. 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 Meu Deus, ó. Você gosta de queijo? Deixe, falou? Deixa eu saber do queijo. Tá bom? Vou dar do queijo. Mãe, a gente tem uma princesa. É uma mala aqui. Então desce. Estou recebendo a maçala. É que mãe, eu estou comendo em palmas. Eu estou comendo em palmas. Eu estou comendo em palmas. Para não perder nenhum vídeo. Tchau. Tchau.